Tu vai ver como é que é, pois vem em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue, vai e vem já é, tá lindo Mas não tá a pé, vida é morar no tatuapé Rapê de luxo assim que é, pois é Tu vai ver como é que é, pois vem em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue, vai e vem já é, tá lindo Mas não tá a pé, vida é morar no tatuapé Rapê de luxo assim que é, pois é Sei que nós vai abrir mão de várias conquistas Mas hoje em dia dobra money é o que liga Não é só ter dinheiro, tem que ter inteligência Cada dia a dia, cada dia a experiência Amo minha família e não troco ela por nada De cabeça erguida, vou seguir minha jornada Não tem um cordão pesado pra não brilhar ou Porque o ser humano é um pior que o outro Muitos me julgam por aparência e se engana legal Humildade acima de tudo, esse é o principal Com dinheiro ou sem dinheiro, sempre fui o mesmo Meu mundo é esse aqui que alegria ostento Tu vai ver como é que é, pois vem em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue, vai e vem já é, tá lindo Mas não tá a pé, vida é morar no tatuapé Rapê de luxo assim que é, pois é Tu vai ver como é que é, pois vem em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue, vai e vem já é, tá lindo Tem vários que ele, com nós no dia a dia, batalhando o dia inteiro Salve Marcelo, Anderson e o Moreninho DJ André, MC Plet, tá junto comigo São vários irmãos, todos desde antigamente Quarto no coração, na minha alma e na minha mente Eu passo a diante, cantando funk essa parada Mano, são os irmãos que tão na caminhada Lá da Baixada e da Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste Bebe whisky, é de burro, mas só pra esquecer os problemas Que tem no dia a dia Um salve Zona Norte, os moleque é correria da periferia Nós tá o dia inteiro, correndo atrás do nosso dinheiro E a nossa periferia que vai aprender com a gente Então escuta o que eu vou dizer Então molecão Tu vai ver como é que é, pois vem em Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue, vai e vem já é Dinheiro não tem valor, tu tem que dar valor As pessoas que você ama, isso sim realmente tem valor MC da Leste, mundo do vang.com Hoje entrando de um jeito diferente Tudo vang.com, DJ Wilton, pesadão